Música Brasileiros da América, boa tarde Americanos, boa tarde Chico Sá e Nação Zumbi estão no mundo Eles realizam a primeira turnê internacional Cantando nos Estados Unidos, Bélgica, Itália, Holanda e Alemanha Um sonho alimentado pelos Mung Boys desde as primeiras composições Afinal, nada mais universal do que o Mung Beat Que mistura essa diversidade de ritmos pernambucanos com a música internacional A estreia foi no Central Park, em Nova York Um palco que é uma das grandes vitrines da música pop mundial Lá, Chico Sá e Nação Zumbi encontraram e também cantaram com outro brasileiro O baiano Gilberto Gil Foi uma tarde de glória e de muita alegria para os nossos artistas É essa estreia que você vai ver neste programa A estreia internacional de Chico Sá e Nação Zumbi Conseguimos chegar até aqui O governo do estado de Pernambuco Que deu a maior força para a gente Depois dos Estados Unidos É a vez da Europa conhecer o talento de Chico Sá e Nação Zumbi O governo do estado de Pernambuco O governo do estado de Pernambuco Estreia mundial do Chico Sá e Nação Zumbi É... Toda uma turnê armada pela banda E a gente está bem contente de estar aqui em Nova York Assim, primeiro show dessa estreia Dá um friozinho, mas... É um friozinho bom, assim, para cima, positivo para caramba E eu acho que, assim... É muito legal, é muito legal você trazer todas as lições da terra Para... De uma maneira mais contemporânea Para mostrar para outras pessoas Tenho uma responsabilidade, mas é uma coisa bem legal Eu, quando soube que eles tinham convidado o Chico Sá e Nação Zumbi Eu disse assim, ah... Veja se vocês podem nos pôr no mesmo dia Porque aí fica uma... Na tarde brasileira e com uma coisa que eu adoro Que é o Chico, né? Com um lado meu, assim, um lado dessa... Esse... Esse compromisso Essa... Essa... Isso vai ser tão profunda na Terra Se a gente fizer, então, o Chico vai ficar bacana A um tempo atrás se falava em bandidos A um tempo atrás se falava em solução A um tempo atrás se falava em progressão A um tempo atrás se falava em progressão Um tempo atrás que eu vi a televisão Um tempo atrás que eu vi Um tempo atrás que eu vi a televisão 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 E 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 eu vi a televisão Eu vi a televisão Eu vi a televisão Muito populares E eu vi a televisão E eu vi a televisão Eu vi a televisão E eu vi a televisão Faz uma analogia Eu vi a televisão E eu vi a televisão Eu vi a televisão E eu vi a televisão E eu vi a televisão Homem Eu vi a televisão E 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 eu vi a televisão